Bom, é isso aí. Galera, muito boa tarde. A gente está aqui com dois professores maravilhosos da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, a professora Tainá Galdino e o professor Flávio Pachão. A gente vai bater um papo aqui no nosso primeiro café biológico sobre coronavírus, sobre desde que esse mardito aportou aqui na Terra, o que a gente está fazendo, como está o nosso dia a dia e estamos juntos. É isso aí. Boa tarde, rapaziada. Para você que dormiu nas minhas aulas, para você que saiu para beber água muitas vezes, não é verdade, meus professores? Para você que inventava um engarrafamento às 13h40 da tarde, em plena Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, nós pensamos em fazer este evento que Tainá vai nos explicar. Muito boa tarde, né, professora Tainá? Muito boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Tainá. E aí, boa tarde. Bom, como o Paixão falou, você dormiu na aula? Ficou confuso? Então não tem problema. Chega junto com a gente e a gente vai tomar aqui um cafezinho para a gente se atualizar. Já tem um cafezinho? Tem um cafezinho. Muita saúde, muito prazer bater um papo com essa rapaziada. Eu gostaria de começar fazendo uma humilde pergunta aqui para os meus companheiros de trabalho, meus frontes na linha da educação. Na verdade, tem muitos ex-alunos falando besteira nas redes sociais, meus professores. Falem comigo. Como estão esses eventos? Fala comigo. Eu não peguei nenhum ainda não. Eu não peguei nenhum ainda não. Mentira, mentira. Vou falar que tem uma. Eu tenho uma. Tem uma ex-aluna de mil anos atrás. Eu dou aula há 20 anos, né? Dou aula há 20 anos. E ela veio com a história do vírus ter sido fabricado em laboratório. Veio com a ideia da agricultura. Veio todo com o sistema protocolado que, coincidentemente, uma parte da política está dizendo, está repetindo. A gente que tem contato com periferia, a gente sabe como é que está essa situação. E eu vou até parar de falar agora, por conta do meu ódio, na verdade, do meu coração. Eu queria que vocês conversassem um pouquinho sobre estudantes, ex-estudantes que têm postura correta. Mas eu gostaria de já começar passando a palavra aqui, elogiando, que os estudantes da escola politécnica que estão com a postura indefectível nas redes sociais. Mas isolamento, conscientização, troca de conhecimento, Paulo Freire, teria orgulho. Falem comigo, professores, por favor. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar, em termos de discussão, em termos de um cafézinho de uma forma mais informal, é o conceito de pandemia. Que a gente escuta falar e a gente escuta muita besteira também, né? Então, a primeira coisa é esclarecer que esse conceito, que essa expressão, ela diz respeito quando uma doença ultrapassa as fronteiras continentais. Então, por isso que dizer a pandemia mundial, em português, ela é redundante. É tipo live ao vivo, né? É, tipo live ao vivo. Subir para cima, descer para baixo. Goteira no teto. Goteira no teto. Se fosse no chão, era pôsia, né, pô? É isso. Então, é... E dessa forma, a gente está vivenciando essa pandemia, né? Porque esse danado desse vírus já portou aqui na Terra e saiu lá da província de Wuhan. Depois ele ganhou a Itália. E da Itália, ele ganhou o mundo. Se espalhou. Então, ao se espalhar, ele ganha o conceito e recebe o nome de pandemia. Então, você não precisa falar que é uma pandemia mundial. Ela é uma... Foi 11 de março, não é isso? A OMS declarou 11 de março, né? Isso, isso. Isso, 11 de março. E aqui no Rio, a gente parou com tudo 16 de março, né? Foi logo cinco dias depois, né? Foi, dia 16 de março e dia 18, suspenderam as atividades e passaram, então, as atividades a serem remotas, né? Serem remotas, é isso aí. Com muita gente achando que era exagero, né? Nesse primeiro momento, né, gente? É, cara. Pô, assim, não está no nosso roteiro, mas assim... É, hoje eu vi uma parada que era uma parada sobre... É, a gente tem um roteiro, né? Mentira. Proviso, freestyle, a gente trabalha. Freestyle, freestyle aqui. É, hoje eu vi uma parada maneira que é os passos do negacionismo para a mudança climática, né? Tipo, primeiro, não é real. Segundo, não é tão ruim. Terceiro, não foi a gente. Terceiro, ah, não vai ser tão ruim assim lá pra frente. E aqui, uma solução muito boa aqui. Ih, agora já é tarde demais. E funciona muito bem pro Covid, né? Basicamente, aconteceu exato. Não, não. Primeiro, não foi a gente, não sei o quê. Um monte de desculpinha, né? Diga, Flávio. Não, o que eu queria falar é que nós três fomos forjados nessa farsa científica. Pelo menos acompanhando esse recorte, essa farsa, inclusive profissionais da ciência negarem essa questão do aquecimento global. E hoje a gente vê um processo irrepeável e apavorante. E a gente paga por isso, né? E paga por isso. É, a gente vai pagar, os nossos filhos vão pagar. E com Covid não foi muito diferente, né? Porque a gente tá pagando, os nossos filhos estão pagando por negacionismos, por querer achar um culpado nesse momento. Ah, foi fabricado, não foi fabricado. Cara, nesse momento, esse momento é pra gente tentar resolver. O que a gente pode fazer pra resolver? Tentar achar a solução, né? Ele já tá aqui, né? Ele já tá aqui. Ele já tá aqui. Solução, solução final mesmo, eu acho que é só vacina. É só a gente conseguir produzir uma vacina e aí começar a vacinar geral e, assim, solução. Agora, o que a gente pode fazer nesse meio termo, né? Nesse meio tempo aí, cara, a gente não tem muito o que fazer. Quem puder, fique em casa. E esse conceito maneiro de quem puder, fique em casa, porque as pessoas ficam assim, ah, você tá com dinheiro no banco, você tá com salário em dia e você tá achando que tem que fazer isolamento mesmo, mas e quem não precisa? Cara, quem precisa, né? Cara, mas quem precisa, esse cara vai trabalhar, mas a gente vai ter menos pessoas circulando na rua e isso também vai ajudar o cara que precisa trabalhar. Então, assim, é muito bizarro, né? É muito doido isso. Eu, eu... Fala, perdão, perdão. Não, não. Tainá tava... É, Tainá ia falar. Não, não, ia não, pode falar. Então, eu nunca imaginei que a gente fosse viver um cenário próximo do real que aqueles filmes apresentavam pra gente, né? É, bem aí, né? Eu tenho na cabeça epidemia, aquele macaquinho maldito. Ah, não falo. Com o soro, com o soro dele, com o soro, meu Deus, ele tinha muito soro. Que produção, que... Meu Deus, que pedula... Abençoado, abençoado o macaquinho. Ah, meu Deus, esse macaquinho era realmente abençoado. É que ele bebeu muita água, cara, aí ele produziu muito soro. Aí, se hidrata, se hidrata, se hidrata. Eu tô com um copinho de água aqui também, ou alguma bebida que ninguém nunca saberá. Então, mas eu gostaria de lembrar... É isso, assim, a gente viu uma farsa se forjando, por exemplo, nesse belo exemplo que o professor Thiago colocou, do aquecimento global. E a gente era de uma geração que a gente, provavelmente, veio de alguma escola, né? Que permitiu que a gente desenvolvesse, independente da escola ser daquela escola que puxa muito, né? Nós somos cérebros também, principalmente nessa cidade adolescente em desenvolvimento. E a gente tem o céu como limite. E tudo isso pra dizer que, em algum momento, a gente também pensou que algumas disciplinas eram menos importantes que outras. Algumas disciplinas a gente dormia. Então, na aula de biossegurança, né? A gente consegue entender, mas a gente vai encher a paciência do estudante, quão importante é ele pegar aquele conhecimento, na verdade, pra que ele possa efetivamente realizar ali uma assepsia adequada pra poder ser um bom profissional. E agora, enquanto ser humano, porque tá sendo fundamental. Eu queria que a gente pudesse dar uma moral para matérias negligenciadas pelo interesse dos estudantes. Tô aqui falando com o professor de bioquímica, com o professor de técnicas básicas durante muitos anos, e com a professora Tainá, de biologia molecular, um dos quatro cavaleiros do apocalipse acadêmico. Não é verdade, professora? É uma matéria mole, pô. É uma matéria mole, pô. Lá na pedraal de química, quem não reprovasse uma vez em biologia molecular não era um estudante típico da professora. Eu queria ouvir vocês, eu queria ouvir vocês. Fala, tio. É, cara, porque assim, o que eu penso é que, cara, essa pandemia, isso que a gente tá vivendo, né? Tipo, lavar pacote de batata palha em casa, essas coisas meio loucas, assim, que... Fechado, fechado. É importante lembrar. É, fechado, por favor. Mas, assim, é o ápice da biossegurança, né, cara? A gente nunca imaginou viver, porra, essa situação de... Só que, quando você traz pro laboratório, pra aula, aquilo que a gente vê na sala de aula, às vezes é muito longe da realidade. Eu acho que o mundo nunca mais vai ser o mesmo, porque, assim, você sempre vai ter agora essa pandemia como... Sabe, como ponto de... Como âncora ali, olha só. Na pandemia, você não podia botar a mão na... Hoje eu fui comprar as paradas na rua, e aí você bota a máscara, né? Você não pode botar a mão na máscara, porque depois a sua mão tá contaminada, então o álcool gel, mas aí o vidrinho também... O vidrinho político que fez isso. Cara, e é muito louco, né? E, assim, e aí no laboratório, às vezes, o aluno não consegue ter essa noção de que, sei lá, ele tá trabalhando ali, né, em bioquímica, com soro que, sei lá, veio de humano, foi testado pra um monte de vírus e tal, mas, às vezes, ele vai e esquece, ou ele tá desatento, e ele não lembra da biossegurança, até porque a biossegurança, ela é dada, de fato, no primeiro... quando ainda é muito naíve, né? O cara tá chegando ali na escola, então, aí, com o tempo, você tem que ir sempre relembrando. Biossegurança é a matéria que você tem que relembrar, né? Relembrar, bater em cima, bater em cima, bater em cima. E agora a gente tá vivendo... Ele nunca mais esquece, né, professor? E agora a gente tá vivendo uma situação que é muito bizarra aqui, porque todo mundo tem que entender de biossegurança, e o que a gente mais vê é a galera usando máscara abaixo do nariz, ou pega a máscara, joga pro pescoço, aí ele volta com a máscara. Então, assim... Depois querem falar que a gente é professor mal, que a gente dá bronca nos estudantes. Porque é muito difícil, é muito difícil, sim. É muito difícil você manter a biossegurança. Agora, especificamente pro COVID, a gente tem algumas coisas que são mais proeminentes ali do que fazer, né? Do que só aquela vivência de laboratório. Você não vai ficar andando de luva na rua. Então, assim, você tem que ter sempre ali uma água ou álcool gel pra limpar a mão. Você tem que tomar cuidado. Eu acho que o principal que a gente deveria focar, talvez, nesse momento é... Primeiro, você tem que ter a máscara, né? Ou a máscara de pano, até sair outro dia um estudo comparando, né, as máscaras... A capacidade que ela tem de reter o vírus e tal. Aí a N95 é melhor. Aí depois você tem lá duas camadas, três de algodão. O que eu fiquei bolado é que filtro melita. Filtra muita coisa, cara. Tipo assim, se colocar melita... Filtro de café, cara. Fiquei bolado com isso. Filtro, assim, é o quarto da lista de mais alto poder de retenção de partículas, sabe? Então, se você botar, por exemplo, filtro melita no meio da máscara de pano, cara, você tem uma proteção muito alta. Tipo assim, quase igual a uma N95, que eu fui ver no mercado livre, tá R$32,00 uma máscara. É, mas aí, em compensação, você também tem casos das pessoas querendo fazer máscara com papel. É. Entendeu? E aí, ou de crochê. Eu ouvi outro dia, eu tava fazendo uma entrevista... A minha mãe me postou com alerta. Eu tava vendo, eu achei que fosse piada. Mas aí eu vi uns médicos discutindo na televisão e realmente, as pessoas estão falando, ah, porque a minha avó tá fazendo máscara de... Tá fazendo de... Aí ele até falou, olha, deve ficar lindo, mas assim, coloca uma proteção. É uma máscara de verdade dentro, né? É, porque você não tá protegido. Então, assim, também tem essas questões, né? Porque aí gera uma falsa proteção. Aí gera aquela falsa sensação de segurança. Você pode sair, fazer o que você quer. Acha que tá paramentado corretamente, mas ela não tá. E outra, a gente fala muito de EPI, né? Que são... Equipamentos de proteção individual, né? Equipamentos de proteção individual. Exatamente. Mas as pessoas não sabem fazer uso. É o que você tá falando. Fala com a máscara, mas tá com a máscara no queixo, né? Ou tira a máscara pra falar, né? A gente vê isso. Na hora de tirar em casa, às vezes, você pode contaminar, cara. Fica em casa, errado. Fica em casa. Aí chega em casa, às vezes, você tirar daqui, já jogar já no sabão e tal, lavar bem a mão. Não, você tira assim, aí esquece, aí porque chegou em casa, aí esquece e bota essa mão, coça o olho, cara. Então, assim, externa da máscara, né? É, e a gente tá trabalhando com essa parte de biossegurança, né? E a gente tá falando desses conceitos e falando na prática. Só que os nossos alunos são privilegiados. Sim. Porque a gente fala e a gente mostra... Desculpe, a gente mostra pra eles qual é a realidade, né? O que fazer... Não, eles têm acesso a ter ido à escola, né? Eles têm acesso, né? Ao que é bom, o que é correto pra ser utilizado. Só que a população não. Então, a população, do dia pra noite, ela começou a ter informações que vêm de várias... De vários lugares. Vários lugares. E aí aparecem vários especialistas também falando, e vários... Ah, porque a minha prima trabalha na Fiocruz, e aí a minha prima trabalha não sei aonde, e dão aquelas informações completamente absurdas que você, quando vai procurar a informação correta, não tem nada a ver, né? Então, a gente precisa pensar na população que não está recebendo essa informação, esse conteúdo adequado também. Porque os nossos alunos, a gente trabalha bem com eles, né? Mas e os outros? E a população? Perfeito. Incluindo, se me permite agregar aqui, há relatos de que a rede de atendimento hospitalar do Rio de Janeiro não está recebendo a paramentação adequada pra poder exercer em suas atividades. Então, a gente vê em que mundo que a gente está, né? A gente ouve falar muito e aí uma menção ao IEP, né? Uma ressignificação dos conceitos de saúde e a gente percebe que saúde é tratado como mercadoria nesse sistema e você tem um sistema de saúde que já não tem capacidade adequada e a gente vai aqui morrer defendendo a ideia do SUS, mas a gente sabe que nesse processo de aplicabilidade há muita coisa envolvida em jogo e aí a gente tem uma grande quantidade de profissionais de saúde atualmente adoecendo porque não tem essa paramentação adequada. Então, isso que vocês estão colocando eu acho fabuloso porque a gente pode até ter a sorte de trabalharmos numa escola que nos ofereça condições pra que esse processo de educação e ensino-aprendizagem aconteça da melhor forma. Agora, é lamentável também escutar dos garotos que acabam de se formar vão trabalhar na rede privada e ele tem direito a uma luva por dia, um par de luvas por dia, na verdade. Então, é muito triste. A minha vizinha trabalha, é enfermeira-chefe de uma rede privada que grande, tá? Não é rede privada porcaria, não. É fedorento. Cara, e não tem EPI pra todo mundo, falta médico, sabe? A galera... Porque o próprio profissional, quando ele começa a ver isso que o Flávio falou, de não ter o EPI necessário pra ele não se contaminar, e ela já pegou essa colega. Cara, e aí, o que esse cara faz? Esse cara mete o pé. Como já teve essa semana médicos metendo o pé, não conseguindo entender que ele tem que trabalhar numa condição completamente fora do padrão, ainda mais nessa situação, e o cara meteu o pé aqui na rede de saúde municipal do... É, eu vi. Lourenço Jorge, se não me engano, na Barra. Oi. Meteu o pé, pedir o demissão. É muito difícil, é muito difícil. Aí você fica assim, pô, o cara fez um juramento, não sei o quê, cara, mas também o cara tá botando a vida dele em risco. E é porque o cara não quer gastar 15, 20 luvas no dia, o cara não quer gastar 50 máscaras no dia com o médico. Tem que gastar, cara. O cara não pode ir paramentado de um paciente pro outro, pro outro, pro outro. Não dá. O médico vai ser um agente ali que vai estar espalhando o vírus. Ele tem que trocar toda hora mesmo. e gasta muito. Eu trabalhei no INCQS antes de ir pra escola. Cara, quando a gente entra pro laboratório, cara, a luva começou a ficar ruim, você joga a luva fora e a hora que é perto. Trabalho com pesquisa ou com análise técnica ali, cara, você joga fora um monte de luva que você usa. No dia, você usa 10 pás de luva fácil assim. É isso, né, professor? Não sei se imagina o médico na ponta ali, né? É a segurança de quem em primeiro lugar. Do profissional ou do lucro, não é verdade? Dos enigmas da humanidade. O ódio. Sim, sim. O ódio desconsora. Tal qual o ódio que a professora Tainá deve ter quando os alunos não dão atenção, quando ela fala sobre o vírus, ter o material genético na forma de RNA. A professora fala com a gente sobre a confiança. Fala um pouco sobre esse vírus, Tainá. Então, esse vírus, ele tem material genético, ele carrega o RNA. E aí, as pessoas devem estar se perguntando, porque também isso é falado, nunca também deu-se crédito tanto ao RNA. A gente costuma dar muito crédito ao DNA. Agora, o RNA, a gente deixa de lado, né? Falta de respeito. É uma falta de respeito, eu diria, né? Porque o RNA é um querido. Seria a uracila culpada? Talvez. potimina. Comente, comente. Ai, meu Deus. Que bom. E aí, assim, casa de família, né? Pois bem, qual a importância disso? É importante saber que essa molécula do RNA, do ácido ribonucleico, ele é menos estável do que a molécula do DNA. E o que isso causa? Qual a implicação disso na prática? É a capacidade de mutação dele. Então, é a capacidade dele de se transformar, de se adaptar àquele ambiente e de mutar, né? Bom, e além disso, outras coisas que a gente também ouve muito falar, né? Sobre RNA e aí depois algumas modificações que ganharam várias páginas dos jornais em relação à conduta de alguns pesquisadores que conseguiram fazer, por exemplo, o sequenciamento. desse vírus aqui no Brasil em 48 horas. Foi em São Paulo, na USP, duas pesquisadoras, né? Que foi a doutora Jaqueline Jesus e Esther Sabino. Então, elas em 48 horas conseguiram fazer totalmente a genotipagem, conseguiram fazer o mapeamento genético disso. Então, o que é isso? Elas conseguiram ver, conseguiram aquelas benditas, né? A adenina, a citazina, não a timina, mas a uracila, porque é um vírus que tem a guanina, enfim, então elas conseguiram ver. E também, qual a importância disso? Porque quando você tem esse mapeamento, quando você forma esse mapa genético, você consegue ver, por exemplo, se houve uma mutação ou não. Ou seja, se aquele vírus que está circulando no Brasil, ele é o mesmo que estava circulando na Itália, ou se é o mesmo que está em Wuhan, ou se é o mesmo que está em qualquer outro lugar do mundo. então você começa a conseguir fazer determinadas associações e ver perfis também, né? Então isso para um estudo, pensando numa vacina futura ou pensando até mesmo num controle epidemiológico, isso tudo é importante. Então essas informações são importantes. Deixa eu te perguntar, você sabe se eles estão fazendo ainda sequenciamento, cara? Se eles estão verificando quais são as variedades que estão circulando no Brasil? Porque parou de falar sobre isso, né? Eu acho que parou de falar. Eu vi que contou o bolsa do CNPq hoje, isso é a única coisa que eu estou sabendo sobre o assunto, infelizmente. Eu acredito que deva sim estar fazendo, né? Não quem está na linha de frente porque não tem tempo para isso, não tem nem material, mas para grupos de pesquisa, eu não tenho essa informação precisa, mas eu acredito que sim, que estejam fazendo porque isso é uma informação muito rica, né? Então esse tipo de análise, esse tipo de perfil, ele é importante esse tipo de estudo. Então eu acredito sim que eles estejam realizando esses grupos de parou de pesquisa. Isso é importante até para qual vacina vão fazer, né? Porque se aqui você tem uma variedade circulando e eles criam uma vacina para a variedade estar circulando nos Estados Unidos, de repente ela pode não funcionar. É, a gente não pode dizer que ela não vai funcionar, mas ela pode não funcionar, ela pode não funcionar com a mesma potência, ela pode não funcionar. Enfim, olha que situação. E já existem, acho que identificadas cinco variedades, né? Acho que já são cinco variedades bem caracterizadas já que circulam pelo mundo, cara. Olha que pouquíssimo tempo, né? Tipo, de dezembro para cá, sei lá, a coisa é muito, muito, muito rápido, assim. Muito rápido. maravilhoso, porque quando a gente fala de parasitologia, normalmente a gente brinca com uma certa fidelidade, né? Do parasita ao hospedeiro e é impressionante a capacidade que esses vírus têm, né? De ter uma, apresentar uma alta taxa de mutação e consegue infectar outras espécies, né? Relativamente próximas, porém, não tão próximas, assim, sobre uma certa perspectiva evolutiva. Então, é fabuloso, assustador, eu acho que serve de reflexão para a gente que temos uma criação de animais no mundo, né? É num nível extremamente absurdo, a gente elenca determinadas espécies absurdamente intensivas, né, professor? Então, essa proximidade que já nos deu problema vai dar novamente e eu acho que biologicamente o mundo vai, pode ser marcado aí antes pandemia, né? Ou antes coronavírus e pós coronavírus, pelo menos esse nosso, essa nossa grande seara biológica, eu acho que mostra muito para os estudantes a importância dessas disciplinas, essa integração de saberes, que no final das contas o mundo é um só, né? E a gente precisa saber se portar da melhor forma, conseguir ter acesso aos conhecimentos. Eu acho que essa rede, essa rede de fake news, ela é algo extremamente absurdo, acho que a gente está vendo aqui que não vai dar tempo de conversarmos hoje sobre esse assunto, mas a lista obtida pela nossa repórter Tainá Galdino, junto ao Ministério, junto aos sites do Ministério, o nosso fake news leak aqui, ela, fala, fala, fala professora. Não, eu queria só destacar dentro desses fake news algo que a gente precisa levar em consideração, porque nessa busca desesperada por proteção, em meio ao pânico, surgem ideias das mais estranhas, né? Então, por exemplo, a pessoa tenta aumentar a potência de higienização da casa dela manipulando produtos químicos que podem gerar intoxicação, né? Algumas pessoas, foi grave, algumas pessoas resolveram manipular o que é inofensivo, todo mundo tem em casa, vinagre e água sanitária. E aí misturaram essas duas, esses dois químicos, esses dois materiais, achando que com isso iria elevar a potência de ação contra o coronavírus. Bom, o que aconteceu? O vinagre, ele possui álcool. Quando ele evapora, ele carreia o cloro que está contido ali na água sanitária. E esse cloro, ele em estado de... Ele acaba fazendo um ácido clorídrico em ebulição, né? Então, isso pode levar, a pessoa leva, começa a cheirar, né? Porque está em vapor, começa a cheirar esse cloro, esse ácido clorídrico e se intoxica de forma grave com esse tipo de manipulação, né? Outra coisa também que a gente viu há pouco tempo que foi um desprante que foi o chefe dos Estados Unidos, da nação, da maior nação, da maior potência do mundo, sugeriu... Ai, meu coração! Não foi? Sugeriu a injetar desinfetante e algumas pessoas acharam a ideia ótima e fizeram. Então, assim, o que a gente quer, a proposta dessa conversa, né, meninos, de hoje, no dia de hoje, é justamente isso, é tentar fazer com que algumas ideias estapafúrdias, elas não ganhem essa velocidade, não cheguem, que a gente consiga interromper esse ciclo, né? Que as pessoas possam buscar informação aonde realmente tenha algo a ser dito. Então, se você tem dúvida, você procura sites do Ministério da Saúde, você procura o site da Fiocruz, você procura lugares que você possa ter uma resposta com uma equivalência científica, entendeu? Com algum aporte e que não seja a base de curioso ou de pessoas mal intencionadas, né, que dão determinada ideia. É, aquele grupo do Zap, aquela tia que acredita em tudo, né? Bebe água de 15 em 15 minutos, né? Porque aí a garganta permaneceu humildecida e aí... É, aí faz gargarejo, Aí faz gargarejo com sal, limão, vinagre, mas aí dá até dúvida, né? Você bebe água depois? É, fala. Com todo o respeito aos saberes ancestrais, não é verdade? Mas, definitivamente, são inverídicas e a gente, principalmente os nossos estudantes que têm a sorte de estudar numa escola de saúde, precisam ter um olhar bastante acurado para que não encorra, né, em erros e já dizia aquele grande filósofo que nunca é estudado nas salas de aulas, o Homem-Aranha, grandes poderes, né, grandes responsabilidades, na verdade. Mas dizia tio, tio? Qual o nome do tio? Homem-Aranha, Homem-Aranha. É o tio dele, não, é o tio dele que falava isso. É o tio Ben, tio Ben. Tio Ben, Uncle Ben, isso aí. Uncle Ben. Uncle Ben. Mas o Jefferson fez até uma música para ele, é Ben... Momento de voz, eu peço desculpas, peço meu café, está aditivado. Ai, cara. Gente, olha só, depois disso, a gente só tem que dizer que quem puder, cara, não tem jeito, enquanto não tem vacina, é ficar em casa, de bobeira, tomar os cuidados máximos possíveis, estudar bastante, aproveitar para ler, você que pode ler, se interar, e divulgar informação boa, cara. Informação que a gente passa, informação que a Fiocruz passa, que o Ministério da Saúde passa, que o MS passa. Cara, e divulgar isso, divulgar de maneira correta, porque isso vai salvar vidas, cara, isso vai salvar vidas, né? E fique em casa, porque isso vai passar, entendeu? E quando passar, a gente vai estar com toda disposição do mundo para receber você, que é o nosso estudante, assim, ávidos, para poder ensinar o ciclo de Krebs, a TCR, sobre a Dengue, sobre Dengue 1, 2, 3, 4, 5, é isso, minha gente, a gente vai estar lá, com todo amor e carinho, esperando por vocês. Então, nesse momento, fique em casa. É isso, descanse bem, produtividade mental, a gente vai fazer mais edições desse Café Biológico, foi um prazer aí, prazer, galera. O professor Tiago, professora Tainá, amores, entidades do conhecimento, da Escola Politécnica de Saúde, Joaquim Renan. Que isso. Nós temos pouco tempo, o Tiago deve estar sabendo aí em quantos segundos. É, falta menos de um minuto, vai acabar em um minuto aqui, ou menos. É isso, um beijo, alguém mais que eu falo. Beijo. Beijo, beijo, valeu, galera, valeu pelo primeiro Café Biológico, Café Biológico.